Cortando aqui nessa linha, nesse alinhamento aqui ó, vai ficar um corte legal Tá meio cega, mas tá fazendo efeito Cortando aqui ó, vai ficar um corte legal Por que eu tô fazendo isso? Eu vou colocar essa parte aqui ó, essa parte aqui, forrar aqui em cima da rampa Vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui, vou desparafusar aqui agora pra fazer Vou fazer com esse e esse, vou tirar agora esse lado, depois eu tiro esse outro lado aqui e esse aqui E aproveitar essa parte, é isso Aqui já cortei ó, já tirei os pneus Aqui, então agora aqui eu venho com uma esmelheiradeira aqui Com um disco de corte de metal Pra cortar aqui ó, pra muitos aí que sabem né, aqui no pneu tem uma malha de aço Que é o que protege o pneu né, que dá uma resistência na borracha Então eu não iria conseguir serrar com a faca Até com aquela serrinha de serrar ferro né, eu conseguiria serrar Mas ficaria muito, muito trabalhoso Como eu tenho aqui a esmelheiradeira Então eu vou cortar com ela, ok Deixa eu pegar aqui Com a faca não tem condições de cortar Vamos ver aqui Primeiro dá uma... Segurar bem ó, que o pneu tá... Ele tá meio solto E aí pessoal Fica um cheiro de borracha queimada da poxa E aí pessoal Fica um cheiro de borracha queimada da poxa Então eu vou cortar aqui galera E já... E já volto mostrando pra vocês aí Ok? Eu preciso ajeitar aqui a posição e pra filmar não dá... Pra fazer isso filmando não Aí rapaziada Já cortei Aqui tá... O pneu aqui... A parte da bandagem né Enrolei assim porque ela... Ela fica meio que... Cônica assim Então eu enrolei ao contrário Pra deixar ela um pouco mais... E se ela volta um pouco mais Pra ficar um pouco reto E tirei também aqui ó... Essas tiras Daqui Da sobra né Sobrou aqui mais ou menos dois dedos Então aqui eu tirei ó... Isso aqui vai pro lixo Se tem alguma utilidade pra mim não... Pra mim não serve não Só serve aqui... Essas borrachas aqui Essas aqui eu vou colocar aqui ó... Em cima da... 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 Da bancada E essas tiras aqui eu vou guardar... Porque depois eu vou fazer um assento de um... De um banquinho né... Esses banquinhos pequenininhos... A parte onde a gente senta... Vou colocar dessas tiras aqui... Certo pessoal? E aqui não tem não ó... Na... Na... Na lateral do pneu... Aqui na lateral do pneu... Não tem malha de aço... A malha de aço só vai aqui em cima... Na parte de cima... Dá pra ver aqui ó... Pra quem não sabe né... Aí ó... Tá vendo esses pontinhos branquinhos aqui ó... Isso aqui é malha de aço... Isso aqui já é pra dar uma... Uma resistência... No pneu... Em caso de... Da borracha... Do pneu... Vinha com alguma falha e tudo né... Então a malha de aço protege... O pneu e dá mais qualidade... Ok? Então é mais um videozinho aí... Não é nada demais... Mas... Dá pra... Despertar a ideia de alguém aí né... E pra fazer esse corte aqui galera... Pode ser feito aqui ó... Com um canivetezinho aqui ó... Eu afiei ele aqui na... No esmeril aqui ó... Nessa parte... Nessa aqui não... Essa aqui é muito grossa... Tem que ser numa lixa aqui ó... Nessa lixa... Afiei ele... E cortei como vocês viram aí... Beleza? Quando eu for inventar alguma coisa aqui com isso aqui... Eu faço o video e mostro a vocês... Acompanha o canal aí... Que tem vários videos legais... Várias informações... Várias dicas que eu passo... Ok? Então é isso aí... Um abraço... E até o próximo video... E até o próximo video...